o produto é muito importante ter uma boa liga neutra porque porque ao longo do tempo que acontece que os cristais de gelo os cristais de açúcares todas essas estruturas toda essa sustância não tentam se acercar uma da outra porque porque querem voltar na sua forma natural e se não temos uma boa liga neutra automaticamente daí a 15 dias 20 dias 30 dias podemos ter problema no nosso produto outra digamos o outro açúcar é que já falamos disso sobre o tópico dos açúcares um açúcar que dá muitos problemas é a lactose especialmente repito para quem estocca o sorvete bastante tempo porque uma coisa é produzir sorvete daí a 6 horas 18 24 horas entrar em uma vitrine ser vendido em um dia dois dias ou o que seja uma coisa é criar um sorvete estocar ele de uma câmera dentro de uma câmera freezer e deixar esse sorvete se ela 10 15 20 dias a recristalização da lactose se não uso uma boa liga neutra e obviamente também se minha receita não estará bem balanceada é muito fácil que aconteça então por isso sirve também uma boa liga neutra que tem um bom poder de retenção de água e de absorção porque que acontece praticamente essas liga neutra e repito criam esse uma água muito densa muito espessa aliás imagina quando um sorvete vira vira sorvete ou seja de líquido que vira aquela pasta aí dentro temos uma densidade altíssima enorme e água líquida é pouca agora se eu além disso coloco também uma substância que é a densa que é a água todos se lembram no tópico do sorvete como sistema químico eu explico um pouco quando um sorvete vira aquela massa aquela massa aí que chamamos de sorvete aí dentro tem cristais de gelo proteínas glóbulos de gordura que se juntam aí burbulhas de ar e depois tudo isso não todas essas coisas estão dentro de uma fase líquida chamada de matriz ok que acontece e que se essa fase líquida eu não adenço ela ou seja não deixo ela mais espessa os cristais os pequenos cristais de açúcar no vai fazendo o que? Que até aquele momento não se percebia na boca. Por quê? Porque é tão pequeno o cristal de açúcar que nosso paladar não consegue perceber. Mas se eles vão se acercando um com o outro, formarão cristais sempre mais grandes até a gente perceber o cristal na boca. Por isso também serve um estabilizante. Isso é, digamos, a função principal do estabilizante, essa mesma. Ou seja, de manter essa água o mais parada possível, adensá-la. Por quê? Porque dentro de uma água muito densa, os cristais não conseguem se acercar. Agora, é como imaginem vocês nadar dentro de uma piscina de água, fazer 50 metros, não? Disseram, vou fazer 50 metros dentro de uma piscina de água. Probabilmente para fazer 50 metros demoraremos, sei lá, 30 segundos, 1 minuto, o que seja. Imagine agora a mesma idêntica piscina com óleo, ou seja, nadar dentro de uma piscina de óleo para fazer aqueles 50 metros. A gente demorará mais um minuto, ou melhor, demoraremos 2, 3, 5 minutos. Por quê? Porque estamos nadando em um produto bem mais denso e, para mim, mexendo aquele produto, eu tenho que fazer muita mais força, ok? É um pouco isso, não? Que quer dizer, adensar e criar um produto mais estável. Então, lembre-se que essas gomas, essas farinhas, são fundamentais para o nosso sorvete. Agora, podemos criar nossa liga neutra a partir de zero? Sim, podemos. Aconselho, però, de usar uma liga neutra já pronta, dessas que vendem já pronta. Agora, depois, o único que a gente terá que fazer é ler os ingredientes, entender que tipo de gomas e farinhas temos aí dentro e fazer provas com o nosso sorvete que nos dê um bom resultado. Por que não aconselho a fazer sozinhos? Porque fazendo sozinhos, gente, primeiro, temos que conhecer muito bem o poder de absorção de cada farinha, de cada goma. E não é uma tarefa muito fácil. Por quê? Porque depois do mercado, temos de vários, com vários poderes de absorção. Ou seja, por exemplo, a mesma goma xantana, ou a mesma carbossimetril celulosa, fazendo outro exemplo, tem de 3.000 CPS a 5.000 CPS. Isso é a unidade de medida da, digamos, da densidade. Agora, se usamos outra, temos que trocar a quantidade em função do poder de absorção dela. Porque não será a mesma coisa colocar, sei lá, um grammo de carbossimetril celulosa, 3.000 CPS, que um grammo de carbossimetril celulosa, 5.000 CPS. Ou seja, é bastante complicado. Lembre-se que atrás da liga neutra que a gente compra, tem um químico que estudou para fazer esse trabalho e já, digamos, fez um trabalho para a gente para depois vender esse produto.